Pô, cara, acabou de falar que eu não vou conseguir nada, né? Para comemorar esse show impressionante de trabalho em equipe, por favor, aceite esta insígnia do penhasco. Rapaz, sabe qual é o problema, mano? Se Pokémon fosse de verdade e eu fosse um treinador, eu nunca ia ganhar esse ginásio. Porque nem a primeira parede eu ia conseguir escalar, rapaz. Não tenho força pra isso não, velho. Eu ia olhar pra aquela parede e ia falar, porra... Vai dar não. Vai dar não. Olha o DKK.